Aí, moçada do caralho, né? Tudo bem? Aqui em representação do clube, tô em Santo André hoje, domingo 1º de março de 24. Primeiro encontro dos donos do Citroën ZX, o Coppê. Como vocês devem saber, eu sou dono de um deles, esse aqui. Esse carro aqui foi lançado nos anos 90 no Brasil. Hoje em dia tem um pouco mais de mil rodando só, então é meio rosa branca. Esse grupo aqui é um grupo do WhatsApp, que a primeira vez se encontra ao vivo. Trouxe alguns exemplares bem legais, esse daqui tá mais tomado, preparado. A modelatura 1.8. Um pouquinho dele aqui. Esse aqui é um que foi na época do modelo de entrada. Duas focas, também do produto 1.8. O que tem um projeto de engenharamento, esse cara que ainda tem sim, mas vai checar. Tá íntegro e é muito difícil encontrar um Citroën ZX em perfeitas condições. O que tem pensado é que pega o projeto, assim, isso é um trabalho de alguns anos mesmo e não chega lá. Aqui, por exemplo, um exemplar dos ZX de Dakar, que foi o último modelo que saiu, no 97. Ele tem um motor 2.016V, de 167CV para a época. Um foguete. Esse aqui, também é um Dakar. O Marcelo, amigo nosso, também, restaurador. Esse aqui é um modelo Volcan 5 portas. É um modelo de luxo da época. Essas rodas que são de aço nesse modelo, mas ele trazia teto, botou 1.9, relacionado, 4 portas. E fechando aqui, o meu, que vocês já conhecem, que é um modelo 1.6, 16V, mas anterior a 97. Em 96, não é 95? Tem 155, tá? Só 12 cavalos a menos aqui no Dakar. O lançado aqui é todo muito empenhado, muito difícil arrumar peça para esses carros. Então, ver esses exemplares rodando em perfeitas condições é, realmente, resultado de muita força. Alô, galera. Um abraço a todos.